Remover 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 Prazer 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 Sem 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 Crescer 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 Comum 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 Comunidade Comprimento 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 Mente Mente Entrada 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 Remover Remover Prazer Prazer Sem Sem Crescer Crescer Comum Comum Perceber 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 Comunidade 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 Comprimento Comprimento Mente 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 Entrada Entrada Dificilmente 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 Tímido 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 Comunicar 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 Comprar Comprar Compra Compra Companheiro 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 Depender 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 Buraco 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 Poder 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 Ilha 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 Empregar 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 Dificilmente Dificilmente Tímido 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 Comunicar 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 Compra Compra Companheiro Companheiro Depender Depender Buraco Buraco Poder Poder Ilha Ilha Empregar Empregar Imagina 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 Provável 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 Comércio 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 Combustível 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 Exigem 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 Retorna 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 Possivelmente 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 Até 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 Congelar 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 Escopo 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 Imagina Imagina Provável Provável Cor incrível Comércio Comércio Convertível Combustível Exigem Exigem Retorna Retorna Possivelmente Possivelmente Até Até Congelar Congelar Escopo Escopo Reparar 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Fresco 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 Filme 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 Paz Reforma 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 Gigante 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 Brigo 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 Exercício 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 Reparar 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 Ao longo Ao longo Abrigo Fresco 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 Filme 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 Cebola 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 Paz 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 Reforma 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 Gigante Gigante Perigo 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 Exercício 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 Asa 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 Azar Autor 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 Depressivo 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 Formato 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Descreveres 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 Areia 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 Sempre Que Sempre Que Sempre Que Sempre Que Acordado 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 Cancelar 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 Azar Azar Autor 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 Depressivo Depressivo Formato Formato Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Descreveres Descreveres Areia Areia Sempre 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 Que Acordado Acordado Cancelar Cancelar Ferver 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 Reis 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 Propriedade 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 Chefe 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 Unha 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 Molhado 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 Eu vento Eu vento Eu vento Eu vento Quadra 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 Valor 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 Vazo 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 Ferver Ferver Raiz Raiz Propriedade Chefe 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 Unha Unha Molhado 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 Eu vento Eu vento Eu vento Quadra 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 Valor 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 Vaso 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 Cemente Semente 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 Carreira 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 Erro 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 Piloto 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 Droga 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 Suave 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 Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Cidadão 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 Duas vezes. Completo. 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 Semente. Semente. Carreira. Carreira. Erro. Erro. Piloto. Piloto. Troca. Troca. Suave. Suave. Em linha Rita. Em linha Rita. Cidadão. 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 Duas vezes. Duas vezes. Completo. Completo. Pecotes. 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 Azidar. 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 Teto. 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 Névoa. 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 Amedrontar. 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 Receber. 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 Chateado. 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 Todo. 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 Prejuízo. 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 Há. Ásio. 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 Pecote. Pecote. Azidar Azidar Teto Teto Névoa Névoa Ambrontar Receber Receber Chateado Chateado Todo Todo Prejuízo Prejuízo Acho Acho Culpado 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 Durante 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 Recioso 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 Favor 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 Batida 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 Carteira 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 Vizinho 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 Electricum 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 Proveja 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 Palácio 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 Culpado Culpado Durante Durante Recioso Recioso Favor Favor Batida Batida Carteira Carteira Vizinho Vizinho Elétrico Elétrico Proveja Proveja Palácio Palácio Luta 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 Rarita Raramente 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 Trvalho, 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 trvalho. Taça, taça, taça. Taça, pista, 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 pista. Arma, arma, arma. Prémio, prémio, prémio. Entre. 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 Luta. Luta. Meio ambiente. Meio ambiente. Raramente. 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 Princípio. Princípio. Trabalho. Trabalho Taixa Pista Arma Arma Premium Premium Entra Entra Seguro 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 Senhor 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 Poluídos 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 Campanha 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 Manera 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 Pena 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 Interês 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 Folha 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 Sombra 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 Guarda 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 Seguro Seguro Senhor Senhor Poluir-se Poluir-se Campanha 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 Maneira Maneira Pena 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 Interês Interês Fing Welis Folha Folha Sombra Sombra Guarda 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 Contato 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 Projeto 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 Espaço 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 Trovão 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 Vitória 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 JOALHERIA 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 MORDIDA 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 EXCETO 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 ACEITA 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 CULTURA 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 Projeto, projeto, espaço, espaço, trovão, trovão, vitória, vitória, joalharia, joalharia, mordida, mordida, exceto, exceto, aceita, aceita, cultura, cultura, agulha, 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 olavo, 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 pulmão, 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 Pulmão Inveja 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 Romance 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 De várias De várias De várias De várias Dívida 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 Debaixo 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 Através 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 Liberdade 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 Agulha 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 Ao lado Ao lado Pulmão Pulmão Inveja Inveja Romance Romance De várias Dívida Dívida De baixo De baixo Através 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 Liberdade Liberdade Nativo 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Desperdício 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 Trilho 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 Maçante 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 Chão 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 Prazo 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 Moniguar 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 Niguar Algun Lugaz Algun Lugaz Algun Lugaz Algun Lugaz Necessário 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 Nativo 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 Em Vez Em Vez Desperdício Desperdício Trilho 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 Maçante Maçante Chão Chão Prazo Ano Leim Kon Tivem Prazo Necessário Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Alvo 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 Médio 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 Refeição 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 Sinto-as 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 Examinar 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 Intentar 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 Acima 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 Gerite 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 Contra 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 Que diz respeito Que diz respeito Alvo Alvo Médio Médio Refeição 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 Simples 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 Examinar Examinar Intentar 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 Acima 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 Gerir 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 Contra Contra Relatório 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 Enquanto 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 Facto 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 Tiro 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 Castelo 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 Falso 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 Aço 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 Corredor 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 Casal 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 Relatório 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 Enquanto Enquanto Acto Facto 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 Tiro Tiro Palco Palco Castelo Castelo Falso Falso Aço Corredor Corredor Casal Casal Orar 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 Caridade 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 Jurar 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 Excitar 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 Paciente 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 Sujeito 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 Mês 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 Pista 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 Tradição 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 Entrar 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 Orar Orar Caridade Caridade Jurar Exitar Exitar Paciente Paciente Sujeito Sujeito Mês Mês Vista Vista Tradição Tradição Entrar 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 Disposto 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 Conveniente 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 Inimigo 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 Envergonhado 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 Gosto 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 Bravo 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 Senhor 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 Lógico 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 Desastre 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 Envolver 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 Disposto Disposto Conveniente 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 Inimigo Inimigo Envergonhado Envergonhado Gosto 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 Bravo Bravo Senor Senor Lógico 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 Desastre 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 Envolver Envolver Pilosos 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 Obedecer 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 Educado 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 Partida 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 Focam 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 Pertencer 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 Sobrinha 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 Dobrar 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 Bat-pap 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 Pôl 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 Piedosos Piedosos Obedecer Obedecer Educado Educado Partida Partida Foco Foco Pertencer Pertencer Sobrinha Sobrinha Dobrar Dobrar Bate-papo Bate-papo Polo Silêncio 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 Região 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 Desafio 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 AirНaf AirNaf 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 Cruz 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 Desaparecer 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 Pressione 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 Alegria 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 Pérez 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 Dobra 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 Silêncio Silêncio Região 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 Desafio 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 Aeronave Aeronave Cruz 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 Desaparecer 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 Pressione Pressione Alegria 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 Que vale a pena? Outro. 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 Salário. 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 Próprio. 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 dor 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 minguei 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 Servir, servir, a não ser que, a não ser que, a não ser que, a não ser que, oferta, oferta. Oferta, oferta, que vale a pena, que vale a pena, outro, outro, salário. Salário, próprio, próprio, dor, dor. Ninguém, ninguém, tendência, tendência, servir, servir. A não ser que, a não ser que, oferta, oferta. Alvorcer, avorcer, avorcer. Alvorcer, sólido, sólido, sólido. Diminuir, diminuir, diminuir. Capitão, 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 capitão. Coragem, 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 coragem. Alma, 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 alma. Classificação 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 Capaz 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 Algodão 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 Série 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 Alvorcer Alvorecer Solidou Solidou Diminuir Diminuir Capitão Capitão Coragem Coragem Alma Alma Classificação Classificação Capaz Capaz Algodão Algodão Série Série Osso 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 Com 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 Reduzir 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 Apesar Trimestre 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 Perfeito 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 Fortuna 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 Especialmente 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 Geral 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 Rastrear RESTRIAR 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 OSSO OSSO COM COM REDUZIR REDUZIR APESAR APESAR TRIMESTE TRIMESTE PERFEITO PERFEITO FORTUNA FORTUNA ESPECIALMENTE ESPECIALMENTE GERAL GERAL RESTRIAR 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 GUIA 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 DIABO 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 APRENTAR 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 ARGEMESTE REL real 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 concertar 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 ponto 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 certo 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 desenho animado 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 Elogio. 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 Capacidade. 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 Guia. Guia. Diabo. Diabo. Apertar. Apertar. Real. Real. Concertar. Concertar. Ponto. Ponto. Certo. Certo. Desenho animado. Desenho animado. Elogio. Elogio. Capacidade. Capacidade. Público. 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 Cumprimentar. Cumprimentar. Cumprimentar Cumprimentar Prata 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 Mulher 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 Campo 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 Recuperar 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 Prevar 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 Casar 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 Gramática 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 Murciaria 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 Mercearia Público Público Cumprimentar Cumprimentar Prata Prata Bombear Bombear Campo Campo Recuperar Recuperar Prevar Prevar Casar Casar Gramática Gramática Mercearia Mercearia Instante 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 Perdoar 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 TERTARUGA COMPLEX 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 ARMA DE FOGO ARMA DE FOGO ARMA DE FOGO ARMA DE FOGO LÍNGUA 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 MUSCULO 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 RELAÇÃO 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 INSTANTE INSTANTE PERDOAR PERDOAR MONTANTE MONTANTE TERTARUGA TERTARUGA COMPLEXO COMPLEXO ARMA DE FOGO ARMA DE FOGO LÍNGUA LÍNGUA MÚSCULO MÚSCULO MISTÉRIO MISTÉRIO RELAÇÃO RELAÇÃO EQUILIBRIR 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 CONTUDO 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 INFORMAR 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 PERMANECER 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 NÓS 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 DICIONÁRIO 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 Esfregar 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 Penir 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 Patrão 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 Equilibrar Equilibrar Com tudo Com tudo Informar Informar Permanecer Permanecer Nós Nós Dicionário 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 Bastante Bastante Esfregar 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 Claro Superfície 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 Louco 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 Brilho 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 Arrepender 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 Segue 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 Memória 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 Espero 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 Salve 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 Igual 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 Claro Claro Superfície Superfície Louco 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 Brilho Brilho Arrepender Arrepender Segue 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 Memória 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 Espero Espero Salve Salve Use Salve 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 PICANTE ESTUPIDO VISÃO 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 TUBARÃO 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 ORDEM 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 SURPRESA 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 Umanu 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 Cura 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 Circa 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 Diretor 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 Picante Picante Estúpido Estúpido Visão Visão Tubarão Tubarão Ordem Ordem Surpresa Surpresa Humano Humano Cura 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 Circa 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 Diretor Diretor Repolho 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 Exato 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 Latido 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 Mulhão 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 Expressar 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 Derrota 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 Animado 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 Framenta 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 Significar Resistente 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 Repolho Repolho Exato 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 Latido Latido Milhão Obés Milhão Em Expressar Expressar Derrota Derrota Animado Animado Ferramenta Significar Significar Resistente Resistente Lista 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 Temperatura 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 Seflitário 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 Diligente 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 Índice 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 Andorinha 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 Fisica 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 Emprestar 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 Média 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 Vista Vista Temperatura Temperatura Solitário Solitário Diligente 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 Índice 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 Andorinha Andorinha Vergonha Fisica 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 Emprestar 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 Média 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 Vergonha 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 Am 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 Crew 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 Capítulo 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 Palgum 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 Netureza Netureza Natureza Natureza Preders 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 Promessa 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 Ferro 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 Vásico 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 Vahia 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 Em 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 Cru Cru Capítulo Capítulo Peres Pego 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 Fogo skeletons Natureza Natureza Perder-se Perder-se Promessa Promessa Ferro Ferro Vásico Vásico Bahia Bahia Multidão 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 Gesto 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 Especial 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 Em dobro Em dobro Afeiçoado 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Montanha 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 Deslizar 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 Sabedoria 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 Voar 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 Multidão Multidão Gestos 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 Especial Especial Em dobro Em dobro Em dobro Afeiçoado 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Respecação Afeiçoado Voar Pissageiro 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 Melhor 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 Ceremonia 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 Voto 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 Violento 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 Diario 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 Consultorium 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 Pousada 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 Surdo 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 Cego 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 Pensejeiro Pensejeiro Melhor Melhor Cerimônia Cerimônia Voto 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 Violento Violento Diário Diário Consultor Consultor Consultorio 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 Cego Concurso 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 De fato De fato De fato Pó 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 Terrível 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 Orre 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 Ingenaar Ingenaar Engenar Engenar Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Inseto 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 Inferior 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 Sociedade 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 Concurso De fato De fato Pó Pó Terrível Terrível Honra Enganar Enganar Assim sendo Assim sendo Inseto Inseto Inferior Inferior Sociedade Sociedade Altamente 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 MASTIGAES 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 GRITAR SO GrITAES Gritar Gritar Providenciar 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 Tecnologia 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 Lavanderia 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 Compartilhar 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 Fundição 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 Manga 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 Sessão 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 Altamente Altamente Mastigar 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 Gritar Gritar Providenciar Providenciar Tecnologia 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 Fundição Manga Manga Sessão Sessão Pipa 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 Previsão 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 Evitar 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 Altura 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 Ângulo 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 Anunciar 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Abaixo 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 Morto 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 Preferir 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 Pipa Pipa Previsão Previsão Evitar Evitar Altura 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 Ângulo Ângulo Anunciar Anunciar Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Abaixo 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 Morto Morto Preferir 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 Preparar 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 Local, 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 o suficiente, o suficiente, o suficiente, o suficiente. Dividir, 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 auxiliar, 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 auxiliar. Auxiliar Respeito 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 Truque 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 Febre 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 Produzir 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 Coção 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 Preparar 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 Local Local O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Dividir 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 Auxiliar Auxiliar No momento Respeito 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 Passo Produzir Coção Coção Romântico 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 Divicar 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 Decidir 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 Borracha 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 Torção 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 Empréstimo 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 Exportar 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 Um negócio Tender 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 Possível 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 Romântico Romântico Debicar Debicar Decidir Decidir Borracha Borracha Torção Torção Empréstimo Empréstimo Exportar Exportar Um negócio Um negócio Tender 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 Possível Possível E fronteira E fronteira E fronteira E fronteira Militares 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 Curioso Convite 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 Ansioso 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 Librar 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 Além 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 Importam 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 Justa 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 Funcionários A Fronteira A Fronteira Militares Militares Curioso Curioso Convite Convite Ansioso Ansioso Librar Librar Além Além Importam Importam Justa Justa Funcionários Funcionários A Principal A Principal A Principal A Principal Ainda 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 Graduado 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 Experimentares 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 Exibição 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 Negrau 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 Soldado 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 Vista 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 Extranjairo 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 Aplique 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 A principal A principal Ainda 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 Graduado 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 Experimentares Experimentares Exibição Exibição Negrau 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 Soldado Soldado Vista 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 Estranjairo Estranjairo Aplique 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 Acontecer 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 Relativo 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 Cheveiro 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 Durido 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 Imenso 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 Orgulhoso 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 Cibonete 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 Sibonete Sibonete Cansado 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 Horror 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 Fornecem 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 Acontecer Acontecer Relativo Relativo Cheveiro Cheveiro Dorido E imenso E imenso Orgulhoso Orgulhoso Cibonete Cibonete Cansado Cansado Horror Horror Fornissem Fornissem Nação 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 Repetir 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 Justo 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 Surceder 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 Forma 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 Nervoso 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 Ninho 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 Guax 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 Seu 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 Padronizar 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 Nação 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 Repetir Repetir Justo 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 Suceder 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 Forma Forma Nervoso 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 Ninho 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 Guax 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 Seu 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 Padronizar Padronizar Resolver 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 Calor 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 Droga 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 Geração 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 Selvagem 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Desde a Proteger 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 Adolescente 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 Cadeia 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 Soma 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 Resolver Resolver Calor Calor Droga Droga Geração Geração Selvagem Selvagem Desde a Desde a Proteger Proteger Adolescente Adolescente Cadeia 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 Soma Soma Vários 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 Oficial 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 Médico 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 Massivo 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 Grossairo 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 Queimar 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 Exemplo 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 Imagem 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 Excavação 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 Breve Breve Vários Vários Oficial Oficial Médico 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 Massivo Massivo Grosseiro Grossairo 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 Queimar 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 Exemplo 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 Imagem Imagem Excavação Excavação Preve Preve Educar 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 Comprimido 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 Ativo 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 Rota Ativo 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 Curso Curso Viver 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 Reclamar 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 Adormecido 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 Devo 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 Escravo 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 Educar Educar Comprimido Comprimido Ativo Ativo Rota Rota Curso Curso Dever Dever Reclamar Reclamar Adormecido 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 Devo 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 Escravo 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 Lançar 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 Secum 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 Período 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 União 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 Continuar 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 Despertar 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 Renda 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 Barbeiro 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 Falhou 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 Lacuna 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 Lançar Lançar Século Século Período Período Nenhum Nenhum Continuar Continuar Despertar Despertar Renda Renda Barbeiro 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 Falhou 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 Lacuna Lacuna Fio 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 Inteligente 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 Chorar 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 Tampa 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 Remédio 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 Tratar 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 Maravilha 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 Causa 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 Borboleta 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 Fio Fio Inteligente Chorar Chorar Tampa Tampa Remédio 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 Tratar Tratar Trancar Trancar Maravilha 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 Ocorrer 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 Desenvolve 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 Costa 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 Contrasts 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 Contraste Reunçar 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 Desejo 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 Conquistar 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 Rocha 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 ARIAN CALMA 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 O CORRER O CORRER DESENVOLVE DESENVOLVE COSTA COSTA CONTRASTE CONTRASTE RILÇAR DESAJO DESAJO CONQUISTAR CONQUISTAR ROCHA 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 ARIAN 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 CALMA 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 TRIGO 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 VELA CONFUNDIR 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 Carvão A divertir A divertir A divertir A divertir Derramar 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 Batalha 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 Preenvolar 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 Tosse 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 Travesseiro 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 Trigo Trigo Vela Vela Confundir Confundir Carvão Carvão Advertir Advertir Derramar Derramar Batalha Batalha Perambular Perambular Tosse Tosse Travesseiro Travesseiro Admirar 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 Prisão 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 Nível 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 Acertar 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 Moeda Mueva 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 Espalhar 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 Arrumado 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 Grau 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 Tribunal 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 Concha 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 Admirar Admirar Prisão 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 Nível Nível Acertar Acertar Moeda 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 Espalhar Espalhar Arrumado Arrumado Grau 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 Grosso. 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 Conduzir. 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 Colina. 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 Alarme. 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 Aumentar. 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 Grępu. 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 Pia. 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 Estomago. 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 Adicionar. Adicionar. Variar. 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 Grosso. 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 Conduzir. Conduzir. Colina. Colina. Alarme. Alarme. Aumentar. Aumentar. Grępu. Grępu. Pia. Pia. Estomago. Estomago. Adicionar. Adicionar. Variar. Variar. Acreditam. 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 Carpinteiro. 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 Estrutura Opinião Entigar Tarifas Tarifa 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 Cerebro 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 Difícil 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 Cerebro Empresa 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 Cerebro Cerebro Enquanto Cerebro Teste Cerebro enterrar tarifa tarifa cérebro cérebro difícil difícil empresa empresa fechar 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 amarbo 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 exame 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 insistir 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 sem 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 Senhante Acende com a cabeça Acende com a cabeça Acende com a cabeça Acende com a cabeça Rápido 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 Riqueza 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 Salto 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 Elemento 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 Fechar 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 Amarbo Amarbo Exame Exame Insistir 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 Semeante 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 Acende com a cabeça Acende com a cabeça Acende com a cabeça Rápido 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 Riqueza 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 Salto 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 Deserto 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 Hábito 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 Contratar 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 Golp 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 Kronograma 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 Cotovelo 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 Cintura 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 Respiração 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 Unidade 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 Solteiro 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 Deserto Deserto Hábito 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 Contratar Contratar Golpe 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 Cronograma 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 Cotovelo 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 Cintura 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 Solteiro Multiplicar 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 De repente De repente De repente De repente Aventura 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 União 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 A figura A figura A figura A figura Universidade 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 Imposto 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 Realizar 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 Força 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 Ganhar 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 Multiplicar 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 De repente De repente Aventura Aventura União União Figura Universidade Universidade Imposto Imposto Realizar Realizar Força Força Ganhar Ganhar Corrigir 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 Juntes 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 Perda 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 Lembrar 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 Doença 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 Solto 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 Hospedeiro 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 Aftura 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 Limitar 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 corrigir junte-se perda lembrar lembrar doença doença solto hospedeiro hospedeiro a futuro a futuro limitar limitar introduzir introduzir mensagem 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 diário 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 defender 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 aguentar 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 marinha 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 perdão 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 Tor, Tor, Arco, 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 Descobrir, 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 Explicar, 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 Mensagem, Mensagem, Diário, Diário, Defender, Defender, Aguentar, Aguentar, Marinha, Marinha, Perdão, Perdão, Tor, Tor, Arco, 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 Descobrir, Descobrir, Explicar, Explicar, Juventude, 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 Impressionar, 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 Humor, 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 Aldeia, 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 Lay, 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 Ali, A Sido, 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 A Resposta CUNITAR 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 SOLO 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 ESFORÇO 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 IMPRESSIONAR 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 Lei Há sido Há sido Resposta Resposta Cunitar Cunitar Solo Solo Esforço Esforço Runeir 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 Excelente 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 Extensão 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 Ataque 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 Voz 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 Pressa 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 Prática 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 Universo 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 História 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 Conta 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 Reunir Reunir Excelente 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 Extensão 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 Ataque 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 Voz 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 Preza 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 Prática Prática Universo Universo História História Conta Conta Uniforme 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 Aparecer 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 Machucar 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 Por Pouco Por Pouco Por Pouco Por Pouco Numiais 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 Edmitem Admitem 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 Antigo 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 Situação 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 Aconselhar 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 Breve greve 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 uniforme uniforme aparecer aparecer machucar machucar por pouco por pouco nomear nomear admitem admitem antigo antigo situação situação aconselhar 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 greve greve importar 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 menor 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 levantar 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 tarefa 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 concentrado 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 colhaita 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 momento 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 ansioso 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 secretário 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 amostra 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 importar importar menor 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 levantar 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 tarefa tarefa concentrado 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 colhaita 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 momento 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 ansioso 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 secretário 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 amostra amostra pele 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 função 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 resultado 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 vivo 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 Ser 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 Elementar 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 Problema 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 Útil 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 Sofra 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 Tesouro 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 Pele 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 Função Função Resultado 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 Vivo Vivo Ser Ser Elementar 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 Problema 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 Útil 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 Sofra 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 Tesouro 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 Experiência 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 Desapontado 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 Águia 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 Sotac 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 Ladra-o 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 Plano 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 Pálido 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 Amizade 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 Conversação 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Experiência Experiência Desapontado Desapontado Águia Águia Sotaque Sotaque Lávra-o Lávra-o Plano Plano Pálido Pálido Amizade 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 Conversação 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 Confiar em Confiar em Culpa 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 Clima Além disso Além disso Além disso Lixo 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 Junção 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 Honesto 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 Rabo Rabo Evitar Evitar Lixo 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 Guerra Guerra Clima Clima Além disso Além disso Além disso Além disso Lixo 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 Honesto 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 Guerra 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 Juiz 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 Jornal 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 Fêmea 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 Dentro 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 Difundido 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 Aceitar 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 Considerar 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 Aluno 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 Limora 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 Juiz Juiz Eltrónicos Eltrónicos Jornal Jornal Fêmea Fêmea Dentro Dentro Difundido Difundido Aceitar Aceitar Considerar 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 Aluno 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 Limora 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 Grande Durante 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 Farinha 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Competir 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 Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Exército 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 Escalar 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 Inferno 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 Complicado 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 Dúzia 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 Grande Grande Farinha 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 Fumaça 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 Competir Competir Aviso Aviso Fumaça exercito exercito escalar escalar inferno inferno complicado duzia duzia verdade 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 orgulho 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 discutir 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 Atrás Estranho Objetivo Independente 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 Em outro lugar Em outro lugar Ganho 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 Destruir-se 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 Verdade Verdade Orgulho Orgulho Discutir Discutir Atrás Atrás Estranho Estranho Objetivo 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 Independente Independente Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Ganho 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 Destruir-se 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 Ent…? Internacional Internacional Antepassado 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 Sentido 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 Nem 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 Conter 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 Idiota 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 Planeta 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 Mentira 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 Selecionar 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 Internacional Internacional Antepassado Antepassado Sentido Sentido Tal Tal Nem Nem Conter Conter Idiota Idiota Planeta Planeta Mentira Mentira Selecionar 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 Departamento 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 Sangue 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 ELEGIR 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 Lá Função 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 Relaxar 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 Masculino 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 Importante 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 Leve 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 Divertir 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 Departamento 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 Sangue 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 Eleger Eleger Lá 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 Função Função Relaxar 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 Masculino 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 LIVERTIR LIVERTIR PREGUIÇOSO 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 TEMPLO 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 PREFEITO 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 Punt 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 Cofrtavel 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 Torre 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 Incentivar 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 Cultar 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 Deveria 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 Diferente 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 Preguiçoso Preguiçoso Templo Templo Prefeito 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 Ponte 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 Confortável Confortável Torre 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 Incentivar 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 Cultar 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 Deveria 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 Diferente 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 Deveria 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 O"! Charme 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 Solta 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 Costumeiro 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 Palistra 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 Acidente 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 Carregar 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 Redação 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 Quasar 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 Porto 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 Razão Razão Charme Charme Solta Solta Costumeiro Costumeiro Palestra Palestra Acidente Acidente Carregar Carregar Redação Redação Quasar Quasar Porto Porto DOCUMENTO 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 CLAR 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 Colar Colar Nota 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 Ampla 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 Propósito 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 O O O O O Flux Fluxo 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 Oceano 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 Personagem 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 Corrida 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 Documento Documento Clar Clar Nota Nota Ampla Propósito Propósito O O Fluxo 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 Oceano 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 Personagem Personagem Corrida 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 Segredo 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 Comparar 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 dimensão academia 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 comparecer 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 subir 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 medo 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 transmissão 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 faculdade 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 inventar 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 segredo segredo Comparar Comparar Menção Menção Academia Academia Comparecer Subir Subir Medo Medo Transmissão Transmissão Faculdade Faculdade Inventar Inventar Querida 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 Exeito 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 LIDAR COM EMBRULHO 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 SINCER 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 FRASE 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 OPERAR 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 Dinheiro 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 Abençoe 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 Querida Querida Efeito Efeito Lidar com Lidar com Embrulho Embrulho Sincero Sincero Frase Frase Operar Operar Habilidade Habilidade Dinheiro Dinheiro Abençoe Abençoe Movimento 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 Dúvida 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 Peso 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 Coisa Permitir 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 Roubar 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 Fábrica 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 Fundo 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 Adulto 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 Movimento Movimento Dúvida Dúvida Peso Peso Revista Revista Coisa Coisa Permitir Permitir Roubar 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 Fábrica Fábrica Fundo Fundo Adulto Adulto Tigela 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 Sobrinho 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 Quer canta Quer canta Quer canta Quer canta Inundar 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 Já 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 Compor 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 Presente 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 Peça 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 Criou 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 Casamento 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 Tigela Tigela Sobrinho Sobrinho Garganta Garganta Inundar Inundar Já Já Compor Compor Presente Presente Peça Peça Criu Criu Casamento Casamento Júnior 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 Escriturário 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 Frente Caminho 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 Vão 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 Sussurro 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Lama 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 Ervilha 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 Falta 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 Júnior 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 Escriturário 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 Frente Frente Caminho 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 Vão 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 Sussurro Sussurro E É ケirinho Um ныº pouco Esses Fortim call emin Ervilha Ervilha Falta Falta Superior 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 Consiste 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 Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Existir 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 Morangue 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 Linha 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 Mubilha 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 Adiante 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 Transporte 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 Herói 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 Superior Superior Consiste Consiste Quadro Armação Quadro Armação Existir Existir Morango Morango Linha Linha Mobília Mobília Adiante Adiante Transporte 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 Herói Herói De acordo Com Coro De acordo com forno, 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 forno. Cliente, 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 amplo, 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 amplo. Poema, poema, poema. Março, 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 março. Terramo, terramo, terramo. Personalizadas, personalizadas. 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 Ordenar. 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 Polo. Polo. De acordo com, de acordo com, forno, forno. Forno. Cliente. Cliente. Amplo. 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 Poema. 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 Março. 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 Ramo. Ramo. Personalizadas Personalizadas Ordenar Ordenar Polo Polo Vantagem 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 Preço 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 Sair 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Superar 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 Tentativa 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 convidado 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 vale 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 vantagem vantagem preço preço sair sair a floresta em voz alta em voz alta em voz alta superar superar tentativa 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 pelação pelação convidado convidado vale 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 vale